Item 26. Processo 48.500.002306-2017-42. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação da conta de desenvolvimento energético da CDE. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Então, instituída pela Lei nº 10.438, de 2002, a CDE é um encargo setorial que tem por objetivo prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico e possui como principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos agentes que atendem consumidores finais, cativos e livres, mediante repasse de encargos nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica. Com a publicação da medida provisória convertida na Lei nº 12.783, alterou-se substancialmente o regime de formação e utilização de recursos da CDE, da CCC, que é a Conta de Consumo de Combustíveis, e da Reserva Geral de Reversão, a RGR. Com a publicação das Leis nº 13.299 e nº 13.360, ambas de 2016, novas alterações foram introduzidas na CDE, na CCC e na RGR, com efeitos a partir de 2017. Relativamente à gestão financeira dos fundos setoriais, seus usos e a forma de rateio das cotas anuais da CDE entre os consumidores de energia elétrica. E a Lei nº 13.360 foi regulamentada pelo Decreto nº 9.022, de 2017, que estabeleceu os critérios, procedimentos e diretrizes para o planejamento, formação, processamento e gerenciamento dos fundos setoriais nos termos a serem definidos pela ANEL. Em 23.10.2017, por redistribuição, a matéria veio à minha relatoria, é o relatório, tem uma apresentação técnica que a SGT vai fazer para a gente. Bom dia a todos. Bom, então a gente vai tratar aqui da regulamentação dos submódulos 5.1 e 5.2 do ProRet. Aqui é a base legal que fundamenta a regulamentação desses submódulos, mas principalmente, como o diretor Tiago já falou, o Decreto nº 9.022, que foi publicado em março desse ano. E ele regulamenta a CDE com base nessas últimas alterações que foram introduzidas pela Medida Provisória 579 e pela Lei nº 13.360, de 2016. Então, essa regulamentação da CDE estava desatualizada desde a Medida Provisória 579. E, em função disso, a gente ainda não tinha regulamentado os respectivos submódulos. Bom, o regulamento, ele fala que o orçamento ou não da CDE, ele deve ser consolidado pelo gestor da conta, atualmente a CCE, e aprovado pela ANEL por meio de audiência pública. O principal, esse regulamento trata, em geral, do orçamento, do rito orçamentário, da gestão da conta e também dos repasses de subsídios tarifários para as distribuidoras. Bom, com relação ao rito orçamentário, em atendimento às datas que estão definidas no Decreto nº 9.022, a gente está propondo o seguinte cronograma de aprovação do orçamento anual da CDE. Então, até 15 de setembro, a CCE recebe informações do Ministério de Minas e Energia, da ANEL, do INES e também da Eletrobras. Essas informações são informações relativas às previsões de custos e despesas da CDE para o ano seguinte. A CCE, a partir dessas informações, ela também faz previsões próprias em relação a itens específicos. E até 15 de outubro, ela encaminha para a ANEL uma proposta consolidada do orçamento da CDE. Esse orçamento, ele fica em audiência pública e aqui a gente está propondo uma audiência pública de apenas 30 dias, dado o prazo que a gente tem para aprovar esse orçamento até o final de dezembro. Então, essa audiência precisaria ser de apenas 30 dias e não de 45 dias, como é a regra geral da ANEL. Isso porque o decreto define que a cota tem que ser aprovada até dia 10 de janeiro. E como não é usual a agência ter reuniões públicas nessa primeira quinzena de janeiro, a gente vai precisar aprovar essa cota até a penúltima semana de dezembro. Então, a gente está propondo especificamente para a aprovação do orçamento da CDE esses 30 dias. Então, a gente aprovaria até o dia 20, a gente está prevendo aqui até o dia 22 de dezembro. Mas, seria na última reunião pública ordinária do ano, né? Bom, com relação à metodologia de cálculo das cotas, bom, antes disso, a gente também está nesse regulamento, ele estabelece quais as informações que cada instituição tem que encaminhar para a CCR, né? Lá, no regulamento, descreve cada uma delas e a metodologia de cálculo da previsão de cada uma delas. Quais as premissas que têm que ser utilizadas e quais as informações mínimas que têm que ser encaminhadas para a CCR. Bom, quanto à metodologia de cálculo das cotas, o regulamento, ele prevê qual que é a trajetória para a relação de custos unitários da CDE. A gente sabe que tem essa diferença, hoje, atualmente, né? Tem uma diferenciação regional entre os custos unitários da CDE. Os consumidores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste pagam mais que os consumidores do Norte e Nordeste. E a relação de custos entre os níveis de tensão. Está sendo estabelecido uma relação que não existia antes entre os níveis de tensão. Então, alta, média e baixa tensão. A alta tensão pagaria um terço da baixa tensão e a média tensão dois terços. Esse período de... Essa trajetória é num período de transição até 2030. Então, em 2030, não haverá mais diferenciação regional e haverá essa outra relação entre os níveis de tensão que eu já falei. Uma outra proposta que a gente está colocando em audiência pública é a concatenação das cotas da CDE paga pelas concessionárias de distribuição com os seus processos de reajuste e revisão tarifária. Isso para evitar diferenças a serem carregadas pela CVA. Essa proposta seria aplicada só apenas a partir de 2019, mas com a condição de existência de um fundo de reserva na conta da CDE de forma a suportar essa concatenação das distribuidoras. Porque hoje as distribuidoras já pagam as novas cotas a partir de janeiro e carregam a CVA até os processos tarifários. Então, concatenando essas cotas com o processo tarifário, quem vai ficar com esse déficit de caixa é o fundo. Então, ele precisa ter uma reserva para suportar isso. Isso seria suportado pela reserva técnica, que está prevista no decreto, que existe, hoje não tem. Até então não existia a previsão dessa reserva, mas os fundos setorais sempre trabalhavam com saldos positivos em conta. Então, a gente acha que, de fato, é razoável ter essa reserva. E a gente está propondo um limite de até 5% do total de gastos do orçamento anual como limite para essa reserva técnica. Então, ela serviria não só para a concatenação das cotas, mas também para as contingências da conta, em função de inadimplência dos agentes em relação ao pagamento das cotas anuais, efeitos de decisões judiciais liminares, que também afetam o fluxo de arrecadação das cotas. Com relação à gestão da conta, o regulamento traz definição de valores de multas e juros aplicados aos repasses de recursos da CDE, da CCC e da RGR, realizados em atraso pela CCE, e também aos pagamentos realizados em atraso pelos agentes. Então, existem regras para os dois lados, tanto atraso no repasse de recursos dos fundos, quanto no atraso de pagamento de cotas pelos agentes. Também define condições para a realização pela CDE de repactuação de dívida dos agentes com os fundos setoriais, e para o encontro de contas entre os débitos e créditos dos agentes relativos a benefícios e obrigações pendentes da CDE, da CCC e da RGR. Então, isso também está previsto no decreto, e a gente, no regulamento, detalha quais seriam as condições para fazer esse encontro de contas. Basicamente, seria o encontro de contas entre obrigações pendentes, e não em relação às despesas e receitas correntes. Também define procedimentos a serem adotados pela CCE no caso de insuficiência de recursos na conta, que basicamente seria o rateio proporcional dos recursos disponíveis em relação aos agentes na proporção dos gastos correntes. E, em ato contínuo, a CCE deveria solicitar uma revisão do orçamento anual, com consequente revisão das cotas anuais. A gente também define condições para o repasse de recursos dos fundos, do fundo, no caso a CDE, para os beneficiários, para compensar os descontos concedidos aos usuários dos serviços de distribuição e transmissão. São os descontos para rural, irrigante, fonte incentivada, baixa renda. Aqui a gente está propondo a unificação de metodologias. Hoje, os descontos de baixa renda, eles são compensados pela CDE mensalmente, por meio de um despacho, que é publicado pela superintendência, pela SRD, e são os valores correntes realizados. Com relação aos demais descontos tarifários, rural, irrigante, fonte incentivada, eles são publicados nos processos de reajuste e revisão e são valores previstos e eles são fixos para o ano. Então, aqui a gente está propondo a unificação desses procedimentos, com base no procedimento que é feito hoje para o baixa renda. Então, seriam os repasses da CDE para esse fim, seriam feitos mensalmente, com base nos valores realizados, informados pelas distribuidoras ACCE, mas sujeitos à auditoria e fiscalização da agência. Outra importante regulamentação é com relação à transparência dos fundos setoriais, dos usos e fundos do fundo setorial. A previsão de uma elaboração de um relatório anual da prestação de contas por parte da CCE, que tem que ser disponibilizada na internet. Essa prestação de contas estaria sujeita também à auditoria e fiscalização pela ANEL. E toda a divulgação das informações do fundo, de recursos e de despesas, por parte, tem determinações para a ANEL, de divulgação de informações, para a CCE, para a Eletrobras, porque ela continua na gestão de alguns empréstimos da conta RGR e do Programa Luz para Todos. Então, também tem determinação para a Eletrobras, pelos próprios agentes, em função dos benefícios que são concedidos aos usuários, dos descontos tarifários, e o ANS também, basicamente é isso, a Eletrobras, para todos os envolvidos nos fundos setoriais. E aí teria a divulgação de fluxos de caixas mensais e anuais dos fundos setoriais, e essas informações relativas aos beneficiários, que incluem a razão social do beneficiário, CNPJ ou CPF, e os valores recebidos por cada um deles. Isso também é uma determinação que consta do decreto. Com relação à conta de consumo de combustíveis, a gente está apenas fazendo uma adequação do regulamento vigente, questões relativas aos processos tarifários, que dependem de informações do processo tarifário, que hoje estão na Resolução 427, vão migrar para o submódulo 5.1 do PRORED. E aí tem o cálculo da CR médio, o cálculo do fator de corte de perdas regulatórias, e o cálculo do custo de sobrecontratação, que após, nos três anos subsequentes, a interligação das empresas do sistema isolado, eles continuam sendo custos da CCC. Então, isso tudo vai ser regulamentado no submódulo 5.1. Está saindo da 427. Bom, fica pendente, em relação às determinações do decreto 9022, a questão relativa à cobrança em destaque da CDE nas faturas de energia, que está definida no artigo 10 do decreto 9022. Essa questão, a gente tem que ser uma questão que está mais associada à estrutura tarifária, à forma de cobrança de tarifas. Então, o foco dessa audiência pública é mais o rito orçamentário e a gestão da conta. Então, a gente vai endereçar esse assunto da cobrança em separado da CDE, que seria similar a uma tarifa dinâmica, para uma outra audiência pública que trataria especificamente deste item. É isso. Obrigada. Obrigado, Camila. Procuradoria. Com relação aos itens 26, 27 e 28, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Bem, senhores, aqui se trata, então, portanto, da regulamentação dos procedimentos e da gestão da conta CDE com a transição feita para a CCE, além de uma série de aperfeiçoamentos regulatórios que derivam, de certa maneira, da regulamentação feita pelo decreto 9022. A apresentação da Camila é feita, exaustiva. Vou fazer somente um comentáriozinho. Na questão da reserva, quando você fala em até 5, aí pode ficar um pouco ambíguo, não é no mínimo 5. Na verdade, a gente vai fazer uma previsão que seja de 5% do orçamento anual. Isso pode flutuar um pouquinho, para mais ou para menos, mas não vai haver uma garantia, nem de que ele será no máximo 5, efetivamente, nem no mínimo 5. É uma calibração feita em orçamento que pressupõe algumas premissas que podem ou não ser realizadas. Então, em relação à reserva técnica, só esse comentário. Eu acho muito importante dizer que se trata de uma audiência pública que caminha em paralelo à próxima, que a gente deve deliberar na sequência, porque essas novas metodologias já se refletem no orçamento que vai vigir a partir de 2018, com exceção da regra de concatenação que é discutida para 2019. Então, do exposto e considerando que consta o processo 48.500.0039.21.2016.95, voto pela abertura de audiência pública ou por intercâmbio documental no período de 1º a 30 de novembro, com vistas a acolher subsídios adicionais para a regulamentação da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, e dos procedimentos tarifários da Conta de Consumo de Combustível, e CCC, de que tratam as minutas do submódulo 5.2 e 5.1, dos procedimentos de regulação tarifária, PRO-RETE, em anexo, eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretora decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 1º a 30 de novembro de 2017, com vistas a acolher subsídios adicionais para a regulamentação da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, e dos procedimentos tarifários da CCC, e de que tratam as minutas do submódulo 5.2 e 5.1, dos procedimentos de regulação tarifária, PRO-RETE. Próximo item.